Cuscuz é a benção de Deus na vida do Nordertino Eu mesmo como cuscuz desde que eu era menino Não vou negar que sou fã, no cafézinho da manhã, no almoço, no jantar Comigo não tem frescura, pode faltar mistura, mas sem o cuscuz não dá Um cuscuzinho com leite, feito na aula, quentinho Com manteiga da terra, com tripa seca, toicinho E com aquela velha gatinha, saboroso, galeto Cuscuz com ovo, jabá Você pode misturar com arroz branco e feijão preto